Olá Vigilináticos! Primeiro vídeo do nosso canal de culinária que se chama Lili Bonita na Cozinha O vídeo que eu postava antes no outro canal Lili Bonita era Lili vai pra cozinha Mas eu resolvi mudar o nome e ficou Lili na Cozinha E com Lili na Cozinha hoje a gente vai fazer o nosso primeiro pudim E eu tô muito feliz de brachinho machucado que eu machuquei o punho ontem Então eu tenho que ficar com esse negócio aqui Toda mão que eu mostrei com o meu punho tem que ficar com esse negócio aqui E isso incomoda Eu consegui fazer o meu primeiro pudim de pão Que a calda deu certo Olha isso, olha meu pudim Gente, olha a felicidade que eu fiquei quando eu consegui desinformar isso aqui e se quebrar Sem fazer assim, ó Olha isso, olha meu pudim Olha meu pudim, vou me acabar no pudim Meu pudim de pão, eu adoro Agora é fazer o pudim de leite condensado Que eu nunca acerto Mas eu acertei a calda Apesar que Ficou calda na forma Ficou calda na forma Mas aí eu derreto E pra vocês eu trouxe o meu pudim de pão Fiquem à vontade no canal Podem pedir receitas aí Que eu vou tentar trazer pra vocês Bastante receitas legais Aqui também vai rolar receitinha de Bebidinhas com álcool e sem álcool Cocktails pra vocês Com álcool e sem álcool Que eu vou trazer pra vocês Porque esse canário aqui vai ser um canário só de gordice Tô brincando, gente Vai ter receitinha fitness também Tá? Então já se inscreve Dá seu like aí Porque esse pudim aqui foi feito especialmente Pra inauguração do canal Lili na Cozinha Tá? Então dá seu like aí Já se inscreve no canal já Já divulga Já compartilha E ativa o sininho Porque tem vídeo aqui de culinária Toda semana pra vocês Então fica aí com o nosso passo a passo Do nosso pudim de pão Tá? Que agora eu vou Ah Claro, né? Comer Então Tchau meninas E sejam bem-vindas ao nosso Lili na Cozinha Tá? E que venha vídeo aí Começa o vídeo logo com a calda Tá? Então vou colocar aqui uma xícara de açúcar E a outra por semana de maluca E vou logo avisando Se esse pudim der errado Ele vai coar assim mesmo Dando errado Ou não Tá? Não sei fazer Não acerta fazer a calda de açúcar Não acerta fazer a calda de açúcar De jeito nenhum Então eu vou deixar o açúcar derreter aqui Não vou nem mexer Porque foi a dica que me disse Deixar ele quieto Não mexer Né? Eu tô derretendo ele na própria forma de pudim Vou abaixar um pouco o fogo E daqui a pouco a gente volta Já começou Tá? Então Eu vou fazer assim Eu abaixei o fogo Porque já começou a subir cheiro de queimado E gente, é sério Eu nunca acerto fazer calda de açúcar Sinceramente Nunca acerto Vou pegar A colher só pra tirar isso Da que tá aqui E sabe que calda de açúcar é paciência E paciência é coisa rara E eu não tenho nenhuma Eu abaixei mais o fogo, tá? E hoje eu vou fazer o pudim certo Porque eu vou gravar pra vocês Mas quando eu faço o pudim Eu não faço com calda de açúcar Eu compro caramelo É mais fácil E dá no mesmo Então eu vou deixar aqui mais um pouquinho E daqui a pouco eu já vou Bom, já derretiu todo o açúcar E agora vamos Vou colocar meio copo de água Hum Vamos lá E eu vou deixar aqui Mais um pouquinho Até novamente formar o caramelo A galda já tá pronta Tá? Eu vou desligar o fogo E deixar ela esfriar um pouquinho Enquanto eu faço os outros ingredientes No liquidificador A gente vai botar três polvos Três ovinhos Vamos colocar um copo de leite, tá? Um copo desse de leite Aqui tem três pães picados Tá? Pão dormindo Botei três pães E Vou colocar uma caixa de leite condensado Mas vocês colocam se vocês quiserem E é porque eu gosto de fazer o pudim Com leite condensado Então aqui tem uma caixinha Será que vai dar certo? E agora é só bater Pestuaria pronta E eu tô muito feliz Porque minha calda dessa vez Deu certo Agora vamos ver se o pudim vai dar certo É porque realmente gente Eu tenho medo de fazer pudim Tá? Então eu vou colocar Já esfriou a calda, tá? E tá Esse aqui é o meu medo Quando acontece isso Meu medo só é esse Eu acho tudo bem Tá? Tá aqui pronto E agora eu vou colocar Em banho-maria, tá? Vou colocar Em banho-maria E levar ao forno Por trinta minutos, tá? E... Vou enfiar um palito Se sair limpo Porque já está pronto Então vamos lá, né? Pense no medo Que eu tô... Mas se mesmo assim Não der certo Vai ter vídeo pra vocês Então eu vou colocar no forno E... Depois eu volto Tá pronto Olha, vim cortar um pouquinho Mas vamos Desinformar, né? Agora é o medo Ai, será que esse negócio Tá bom ou não tá? Vou passar a faca aqui assim Será que vai dar certo? Hein, meninas? Nossa, um pudim de pão Vamos lá, tá? Ao medo Ai, seja o que Deus quiser Um, dois, três Já E aí, gente? Será? Vamos dar uma batidinha, né? O cabelo se solta E aí, será que agora foi? Hum? Vamos lá Mas a cauda Ficou toda aqui Gente A cauda de tá Ah, não vale Eu vou derreter essa cauda depois Ai, meu pedinho Eu acertei fazer o pudim Eu acertei fazer o pudim Eu acertei fazer o pudim Ah Para o primeiro vídeo Aí do nosso estreia do canola culinária Valeu, né, gente? Meu pudim Meu pudim de pão Meu pudim de pão Ai, que delícia Não vou cortar pra vocês, não Tá? Vou cortar assim Pera aí De touca E resolvi tirar touca Porque chegou gente aqui Tô brincando, gente Porque eu tinha que gravar outro vídeo Então vamos lá agora A partir O nosso pudim E vamos partir O nosso pudim Por quê? Porque eu tenho que finalizar o vídeo Olha isso Olha isso Olha isso, mãe Ainda vou colocar Uma caldinha em cima Só de pirraça Olha isso Ai, meu pudim Gente Tô tão feliz Eu acertei fazer o pudim Olha Que delícia Ai, gente Que delícia Eu amo pudim Pudim de pão Então Ai, nem se fala Tá aqui, meninas O nosso pudim de pão Tá? Espero que vocês gostaram De mais um vídeo E que venham muito No nosso canal Lili Bonita Na cozinha Pra vocês Tá? E como eu falei Fique à vontade Pra pedir vídeo Tá? Que eu vou tentar trazer Vou tentar fazer As suas receitas E vou trazer muitas coisas legais Pra vocês Tanto coisas Gordurosas Que vai nos engordar Quantas Comidinhas FITES Ai Que vocês estão me pedindo Muito Então Primeiro vídeo Deu certo Meu pudim E até o próximo vídeo De culinária Lembrando que toda semana Eu estou aqui pra vocês Tá? Então é isso aí Um beijo Um cheiro Fique com Deus E até o próximo vídeo Tchau